É o neguinho dos conscientes, juntamente com MC Pim E é só pedrada, tá? De Juliette, mó breque, mó chave, todo tatuado em cima da Tide E as bandida pede adrenalina, um corte na Jack, carburado com lambinha Sou das antigas, do fundão do Brooklyn, sei que vários vão tentar me atrasar Um pé na frente e o outro atrás, vários invejoso pra tentar me derrubar Mas tá suave, sigo o progredim, eu tenho fé que a melhora vai chegar Graças a Deus aprendi a calar meu bico, até a parede tem ouvido pra escutar De BMW, teto conversível, 200 por hora e o cabelo ao vento Na minha quebrada virei comentário, e o Zé Povinho ficou se mordendo Que na minha quebrada virei comentário, e o Zé Povinho ficou se mordendo Um olho no peixe e o outro no gato, da onde eu vim, inveja é mato Tomo cuidado, sei que tô cercado, a cena toda tomei de assalto E aê frase, cachorro magro das cadela fina, sem colher, cheio de boom De Juliette, mó breque, mó chave, todo tatuado em cima da Tiger E as bandida pede adrenalina, uns cortina, Jack, carburado, colombinha Sou das antigas, do fundão dos grillos, sei que vários vão tentar me atrasar Um pé na frente e o outro atrás, vários invejoso pra tentar me derrubar Mas tá suave, sigo progredindo, eu tenho fé que a melhora vai chegar Graças a Deus aprendi, cala meu bico, até a parede tem ouvido pra escutar De BMW, teto conversiva, 200 por hora e o cabelo ao vento Na minha quebrada virei comentário, e o Zé Polvinho ficou se mordendo É que na minha quebrada virei comentário, e o Zé Polvinho ficou se mordendo Um olho no peixe, o outro no gato, da onde eu vim, inveja é mato Tomo cuidado, sei que tô cercado, a cena toda tomei de assalto Um olho no peixe, o outro no gato, da onde eu vim, inveja é mato Tomo cuidado, sei que tô cercado, a cena toda tomei de assalto